Vamos para o começo do jogo, autoriza o Mármetro. Bola rolando aqui no Estádio Olímpico, Grêmio e América Mineiro. Primeira vez o lateral do São Paulo e do Santos, ali faz o lançamento para a área, Rafael Marques tira. Já atrapalhou o Simon, conclusão a gol do Caleb nas mãos do Vitor. Passa aqui na esquerda para Thiago Carleto, empurra a bola mais adiante com o Caleb. Adiante de dois, Gilberto Silva quem cerca por ali, Simon também vai dar combate com os braços. Agora ele cometeu lá fora. Qual a chance do time mineiro agora? A cobrança do Amaral, bola fechadinha! Gol! O William rocha para o América! Uma jogada ensaiada, Amaral levantou e o William apareceu por entre os zagueiros do Grêmio. Sutilmente deslocou ali o Vitor de cabeça. A saída do goleirão do Grêmio, topou para trás, fez 1 a 0. Vejou sua medalhinha santa aí o técnico Antônio Lopes. Primeiro gol do William rocha no Campeonato Brasileiro. E que gol importante para o América. O Brasileiro falta para o Grêmio, o Rockenback tomou larga a distância. O Simon tentou fugir da marcação de Gina, Douglas levantou, desvio de cabeça! O Amasco, o Bada Bola me apareceu ali, o Menec, é isso que está confirmando o arco. Um escanteio para o Grêmio. Fogo de cabeça, olha. Romário Fernandes, escapulida em velocidade. Ótimo passo para o Miral, chega batendo, o goleiro tocou! Agora batendo, entrou! É o rebote para o Romário Fernandes. Ainda ele aparecendo aqui pelo lado do Mekão. Vai para dentro do fundo, bateu, o levantamento do Mekão afasta. O Rota já pediu, o Rockenback leva. Aí o André Lima, escora, a chegada do escudeiro. Bom passo para o Rockenback, tenta o giro, foi para a fita. Deu, foi aqui! E o Guilherme vai para fora. Apareceu entrada da área agora, o cartão volante do Grêmio. A bola do escudeiro, ele faz o giro, você com uma boa fita no Léo. A bola do escudeiro para o Lúcio, tem espaço, cruzamento para trás. Viraliz fez o Quartaluz para a dobra, o Rockenback bateu! Saiu a bola da linha de fundo, outra vez no lance de ataque do Grêmio em velocidade. O Lúcio apareceu no corredor, fez o cruzamento. E não foi tão bom, o Viraliz no Quartaluzo, saiu apenas, escorou ali para o Rockenback. O chute dele ia para fora, né? O André Lima meteu o pé no caminho. Tirando o Lúcio da Neca, mas também tirou do gol. Passa para o Miraliz, a escora. Ativa dos dogras para o André Lima, a devolução para o Gomes, faz o primeiro! Para fora! O André Lima não acredita. De novo, o jogador trabalhando por dentro, ainda contando com o azar, o Zé Verde do América que cortou errado. A gente anda no lateral, já olha lá por dentro, faz o passe para o André Lima, furou a defesa, vem Douglas, ajeitou de quem, volta! De novo! Para fora! Brasileirão 2011, doza aqui! A gente anda no lateral, já olha lá por dentro, faz o passe para o André Lima, furou a defesa, vem Douglas, ajeitou de quem, volta! De novo, mas fora! Brasileirão 2011, doza aqui! Agora sim, aí, Hockenbach, bancada de direita! Ela passou raspando a traversão! E um pouquinho além da...